Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, meninas? Espero muito, muito que sim, estamos começando mais um vídeo E nós ficamos ali sem vídeo na segunda-feira Porque o meu irmão veio pra cá, pra minha casa, no final de semana Na verdade ele não veio, ele vai vir, a gente vai ficar sem vídeo Eu tô gravando pra vocês antes, eu vou postar esse vídeo na quarta-feira Pera, deixa eu virar assim pra ficar mais claro Eu vou postar esse vídeo pra vocês na quarta-feira, então na segunda-feira vocês vão ter ficado sem vídeo Pra tentar explicar melhor Eu acabei de chegar de São Paulo, né? Almocei E aí, gente, eu tava contando pra vocês no meu Instagram Que eu fiz uma loucura Muito grande E assim, eu quero mostrar pra vocês Mas eu ainda vou ver como é que eu vou fazer, se eu mostro já nesse vídeo, mais ou menos Enfim, mas vocês só acompanhem aí, tá? Aí, eu cheguei E aí, como vocês sabem Eu tinha comprado algumas decorações lá em São Paulo Lembra? Que eu mostrei pra vocês ainda lá no vídeo Só que eu falei que eu ia ter que abrir só no próximo vídeo Então a gente vai abrir Ó, tem um pouquinho de coisas ali Olha o braile E tem uma caixa ali Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar elas, vou trazer todas elas pra cá E vou abrir junto com vocês E depois eu mostro pra vocês uma outra super, hiper, mega novidade Que nós vamos ter aqui pra casinha E que não estava nos meus planos agora Tá? Não estava nos nossos planos pra fazer isso agora Mas eu vou explicar tudinho pra vocês bem certinho, tá? Então não esqueça de clicar no gostei Já se inscrever se você ainda não for inscrito E bora comigo pra mais um vídeo Tudo certo? Pode começar? Pode começar Gente, ó Vou começar aqui mostrando pra vocês, tá? As decorações que nós compramos lá em São Paulo Como vocês acompanharam aí a nossa viagem Fomos lá pra comprar o nosso sofá E aí eu aproveitei e já comprei umas decorações Não reparem os barulhos Porque o marido tá ali com as crianças E eles estão montando o volante que o meu grupo comprou Então vamos lá, gente Vou abrindo aqui pra mostrar pra vocês A gente vai ter que ir dando umas cortadas Porque ela tá muito bem embalada E aí eu vou... Meu irmão vai dar umas cortadas aí pra não ficar muito grande Primeira peça Tá? Essa daqui Olha que coisa linda, gente Fala sério Que lindo Olha isso Que coisa mais linda Muito lindo Eu vou abrindo pra vocês aqui as caixas, gente Porque eu não sei como é que tá, né? Eu não sei o que é o que Então eu só vou abrindo Ah, esse daqui, olha É esse outro aqui, ó Esse aqui, meninas São três peças Ó, são três peças Deixa a gente achar o outro Deixa eu ver se é esse aqui Ai, não é esse aqui Esse aqui, meninas Olha que coisa mais linda Que é essa peça aqui Olha que lindo, gente Olha isso Isso daqui é um castiçal É um castiçal, gente Olha que lindo A gente comprou algumas peças pra gente poder Pensar ali onde a gente vai colocar Onde a gente vai decorar Como vocês podem ver Essa peça aqui Ela é aquele dourado Que não é amarelado Ele é aquele dourado mais rosado No caso Mas eu achei tão lindo, gente Achei muito lindo Daí eu peguei também Essa loja, meninas Eu não vou lembrar o nome É Casa da Porcelana, eu acho Casa da Porcelana? Se eu não me engano Acho que é Casa da Porcelana Lá em São Paulo Não, só que é lá em Bu Em Bu, né, amor? Em Bu E assim É muita coisa, gente Lindo Esse aqui é o outro, ó Eu comprei dois Lindo Lindo, lindo, lindo Isso daqui, meninas Vai pra nossa decoração Ali Que nós vamos mudar a sala Como vocês sabem, né E eu tive algumas ideias Pra gente poder estar fazendo Ali na sala Ai, que desigado A gente vai fazer mais linda E aí eu comprei também Algumas decorações Pensando exatamente Nas coisas que a gente vai mudar Porque a gente vai mudar Muita coisa nessa sala Essa sala vai ficar totalmente diferente Do que ela é Mas aí eu comprei Essas vezes aqui Já pensando nisso Vamos ver qual que é Essa peça aqui Tem uma peça aqui, gente Que é surreal Ah, essa daqui É essa aqui, ó Essa aqui O meu marido Que encanou com ela E ele achou muito bonita Ele queria o que queria trazer Não combina assim muito Com a minha casa Porque como vocês podem ver A cor, né Mas eu achei bem bonito Também essa peça E ela é... Ela é... Ela é... Ah, é montada Tipo vidro É vidro, né Mas é bem bonito também, gente Muito bonita São peças assim Bem diferentes Como vocês podem ver São coisas bem mais assim Eu tentei pegar assim Essas decorações mais... Pra tentar decorar O mais clássico, né E outra A moça da loja Vendedora da loja Ela me ajudou muito Porque ela trabalha Não sei quantos anos Com isso, né Vendendo esse tipo de decoração Então ela ajudou bastante Nas peças que a gente Ia escolhendo A gente foi falando pra ela É... Pra onde que a gente Queria aquelas peças E aí ela foi falando Olha, você pode usar essa Pode usar aquela Não é, né Ela foi dando várias ideias Ah, essa daqui é a bandeja Olha Ó Essa daqui é a bandeja linda Bem bonita Pra gente poder colocar ali Pra decorar Alguma coisa Enfim Essa que foi a ideia Essa bandeja Eu não achei muito caro, tá As decorações dela Porque eu fui numa loja Lá em São Paulo, inclusive Só que a gente foi nessa loja Lá em... Lá na 25 Gente, as decorações Estavam, tipo assim Surreal Tipo, 3 mil reais Uma peça Sabe Muito, muito caro Então eu achei até bom Os preços Muito bom os preços Ah, essa daqui Ai, não Gente É essa peça aqui Essa peça Dá uma olhada Nisso aqui Eu só não sei onde ela colocou a tampinha Ela deve ter guardado em outra caixa Olha isso, gente Dá uma olhada nisso É muito linda Gente, muito linda Eu tenho que achar a tampinha dele Pera Vamos ver se a gente acha Isso aqui eu já sei o que é Então É perfeito, gente Meu Deus Tudo Tudo, na verdade Que a gente comprou É tudo muito lindo, né? Ah, tá Tá Buscando ali Dá uma olhada Minas Nessa Bandeja Olha essa bandeja Eu peguei ela pra colocar ali em cima do nosso barzinho ali, sabe? Vamos agora pra essa caixa aqui, ó Depois nós temos também comprinhas pra abrir Que eu comprei Chegou tudo aqui enquanto eu tava viajando Minha mãe recebeu tudo pra mim Então assim, esse vídeo vai ser praticamente só isso, né? Eu não vou nem conseguir gravar Vou mostrar outras coisas Ah, esse aqui Não vou conseguir mostrar muito porque vai ficar muito grande o vídeo Gente Nossa Olha isso Tem um canto também Vocês têm noção, gente? Que coisa mais linda são essas peças aqui Tem um carro Perfeito Perfeito Eu peguei duas também, olha Que é tudo no dourado, vocês já repararam, né? Tudo no dourado Porque a casa toda é dourada Então tem que ser tudo no dourado, né? Comprei também, meninas Essas florzinhas aqui Por quê? Elas fizeram um vasinho E aí elas colocaram as flores E eu falei assim Não, vou levar as flores também, né? Porque eu gostei bastante Vai combinar bastante aqui Isso daqui, gente Vai tudo Depois eu vou mostrar pra vocês Olha que lindo O quê? Eu vou ver se eu acho o vasinho dele Pra poder mostrar pra vocês o vaso Vamos para o próximo item Ah, não Esse aqui é aquela outra peça Que eu comprei duas, né? Porque Pra fazer lá o jeito que ela tava mostrando Ia ficar bem legal As duas, né? Ó Tá vendo? Então a gente pegou Duas dessa daqui Essa daqui Ah, eu não tô lembrada desses passarinhos, não Esses passarinhos aqui, gente Você tinha escolhido esse aqui? Eu escolhi Que eu falei assim Ah, eu não tô lembrada desses pássaros Que lindo Próximo item Estou falando pra vocês Que esse vídeo vai ser só de compras Olha, esses aqui Eu fiquei apaixonada por eles Eu achei muito fofo Muito fofo mesmo Depois eu mostro pra vocês mais de pertinho Outra coisa, sabe? Olha isso, gente Que bonitinho esses ratinhos Próximo Vamos ver o que é esse aqui Ah, esse aqui, gente Essa peça aqui Que coisa mais linda Essa peça aqui Fala sério, né? Que luxo Eu achei muito Muito luxo Você colocar assim Muito lindo, né, gente? Achei muito fofo Só temos mais duas caixas pra abrir E eu tô esperando a tampinha desse daqui, ó E falta também mais um desse daqui Eu acredito que seja esse aqui, olha É Ai, eu já falei assim Meu Deus, imagina Se ela tivesse esquecido a tampa Eu ia ficar doida Não, eu ia mandar mensagem pra eles Que eu peguei no Instagram Olha que lindo E esse outro aqui é É o vaso É o vaso que eu tava esperando achar Pra mostrar pra vocês, ó Pra colocar a flor É isso, gente Ainda tem que estar Não, não achei caro não É o 84, o vaso Bem lindo Ó Olha o que fica Olha isso, que fofo Só que daí tem que arrumar Bonitinho, né? Ajeitar ela ali Eu acho que eu vou comprar uma argila, sabe? Aquelas argila Eu acho que eu vou comprar Vou colocar ali dentro Pra poder espetar ela certinho Que daí para, né? As coisas E o último Eu acho que é outra peça dessa daqui, meninas Que tá faltando Que ali é três peças Aquele ali É, não Falei? Assim mesmo Ó Então esse aqui Ele vai fazer O jolt Assim, assim E assim Aí você coloca essas três peças assim Fica um arraso Então é isso, gente Essas foram as minhas comprinhas lá de São Paulo Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas coisas que estão ali Aquelas caixinhas que estão ali Só que eu acho que tem algumas coisas ali Que eu quero abrir pro Instagram Na verdade, tem uma coisa ali Que eu quero abrir pro Instagram Então as outras eu vou abrir aqui com vocês E uma caixinha dela Eu já vou abrir pro Instagram E depois eu mostro pra vocês aqui Essa peça Porque eu tenho certeza que É uma das coisas que eu tava querendo Dar pra minha cozinha Não tem nada a ver aqui Então eu quero abrir pra lá, tá? Então vamos para os próximos itens Que foram as comprinhas Esses aqui eu já até sei o que é São iguais, tá? É que eu tive que comprar separados Porque lá no Mercado Livre Esses aqui eu comprei no Aliexpress, viu, gente? Lá no Mercado Livre tava falando Que só podia uma peça por vez Nada a ver, né? Aí eu tive que comprar três Porque eu precisava de três peças dessa daqui Então eu tive que comprar três vezes Aí por isso que veio três caixinhas separadas Mas, ó É aquele negocinho de colocar tempero Tá vendo? Eu boto aqui Tipo na gaveta Deixa eu pegar esse aqui Colocar lá na gaveta da cozinha Ó Com os temperos Se eu não me engano Acho que é assim que vai dar Três Ou é quatro Aí coloca os potinhos de tempero aqui, ó Esses aqui, minha gente Eu tinha até esquecido Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui eu comprei Só que assim, gente Eu comprei tudo Porque na minha cabeça Minha mesa era dez lugar É oito E eu comprei tudo Bastante que era dez E a minha mesa é de oito lugares Mas tudo bem Não é perdido, né? Esse aqui São os talheres Aqui, amor, ó Chegou Chegou Gente, eu tenho, tá? Esses talheres aqui Eu recebi da loja na época Só que eles mandaram Só quatro peças Porque na minha casa Era só eu, meu marido E as duas crianças, né? Mas Como a minha casa Ela é uma casa Sempre com muita gente Eu falei assim Precisamos, né? Nós estávamos conversando E eu falamos Precisamos de mais talheres Mais iguais, né? Para fazer uma mesa Tudo certinho Principalmente para combinar Com aqueles fratos Que eu comprei Vocês viram ali, né? O jogo de jantar Que eu comprei E aí a gente foi Aí eu fui e comprei Mais dois Joguinhos Desses talheres aqui, olha Que eu recebi Na época Ó Eles são lindos, gente Lindos, lindos E eles são muito pesados E aí eu comprei Mais duas Para a gente ficar Para ter talher Para todo mundo E daí? Às vezes vem Minha irmã Minha irmã Aí vem a Thay Vem a minha sogra Minha mãe Todo mundo, sabe? E aí, tipo Dá para Para todo mundo Ficar com Os pratos As coisas tudo igual Ai Agora, minha A última peça Que eu vou abrir Ah, não, não é a última não Que essa daqui É a cortina Essa cortina aqui Ela é só para tirar Aquela e colocar essa Eu acho que eu vou fazer isso Não Acho que eu não vou fazer não Ah, dá Dá para Não precisa nem abrir De tirar ali, ó O varão Eu vou ali e coloco Encaixando, sabe? Eu acho que vou fazer isso aí depois Vou encaixar essa outra cortina ali Porque essa daqui Ela tem fogo E aquela ali não tem Aí eu achei ela Achei que não ficou muito boa não Mas é igualzinha, tá? Por último, gente Essa caixa aqui Grandona O que vocês acham que é? É porque A lençou É as plantas É a Flor de cerejeira Olha Cabrinha dela Aí a gente vai montando Tá vendo? Olha isso Vai vir até o vaso aqui Vem, vem o vaso tudo Só que isso aqui Eu não sei como que a gente vai fazer Para montar, né? Ah, lá Mas eu acho que vem a extorsão Não tem link agora Olha isso É porque assim, minha gente Ela tem até os carvalhos A minha sala de jantar Tá praticamente sem rosa É que não chegou a mesa ainda, né? Tá sem nada de rosa Nada, nada, nada Aí eu pensei Ih, sim A minha mãe sempre falou, né? Coloca essa flor Que é bonita Que não sei o que Combina, né? Porque é rosa E aí eu falei Ih, se a gente Ah, eles mandaram Ela tava bem bonitinha E se a gente Comprasse Colocasse a linha assim, ó Enfim, compramos Compramos, gente Só tem que montar Você acha que eu vou fazer isso agora? Não sei Vamos ver Como é que vai ser Mas é isso, meninas É isso Essas foram as comprinhas Agora eu vou ali Abrir aquela caixinha ali, olha Que eu quero gravar pro Instagram E eu já venho mostrar pra vocês aqui também Meninas Olha só Hoje já é um outro dia Como vocês podem ver Eu não terminei de gravar pra vocês ontem Porque Ontem não, sábado, né? Porque meu irmão, minha irmã Todo mundo chegou aqui em casa E aí, gente A minha casa Tá um caos Eu vou, inclusive Virar a câmera pra vocês Pra mostrar Qual que é a novidade Qual que foi a loucura que eu fiz Aqui Pra casa, né? Que eu sei que tem muitas meninas Que estão curiosas aí pra saber E eu vou mostrar pra vocês Gente, nesse vídeo, tá? Eu vou virar a câmera aqui Porque assim Eu já vou virar Já vou contar pra vocês O que que é E já vou explicar tudo Vamos começar por ela Porque foi por ela E foi por esse motivo Que eu consegui Que eu fiz Na loucura, né? Gente, eu fui lá em Leme Numa cidade aqui A uma hora daqui Da minha cidade Pra poder ver Essa mesinha E buscar ela Não vai dar pra ver direito Porque Ela tá embalada E eu não vou desembalar agora Né? Porque eu quero deixar Pra desembalar pro Instagram Então o que que acontece? Ela é Uma mesinha branca Folhada a ouro Com alguns detalhes Dourados, né? Eu fui nessa Nessa loja Pra ver essa mesinha Chegando lá Eu me deparei Com essas lindezas Aqui, olha Esse aqui é o Recamier E aquela ali É a Cabeceira Gente, não reparem, tá? Nós vamos tirar tudo daqui Olha Hoje Olha essa cabeceira, gente Ela é branca É Folhada a ouro também Assim como a Mesinha E dá uma olhada Nesses detalhes, gente Olha isso Vocês não vão conseguir Ver ela totalmente Porque ela tá embalada E como eu falei Não vou embalar agora Porque ela é pesada Desembalar, né? Eu vou deixar pra desembalar ela Pro Instagram também E eu também preciso esperar Chegar a cama Que inclusive Está chegando exatamente Nesse momento A cama tá chegando Né? Porque nós tivemos que comprar outra Porque essa daqui, gente Ela estava lá pronta entrega Tanto a cabeceira Quanto o Recamier Eu fui ver a mesinha E eles estavam juntos E aí eu acabei comprando A cabeceira e o Recamier Que era uma coisa Que eu queria comprar já Ó, tá vendo ali, olha Ela é também Branca Com Os filetezinhos dourados, né? E aí Olha isso aqui Que já tá aqui, ó E aí Como eu já queria Trocar a minha Penteadeira A minha cabeceira, né? Como eu falei pra vocês Eu comprei essa E ela é King E a minha cama Ela é Queen Então eu tive que comprar Uma outra cama Que inclusive Está chegando agora Vou mostrar pra vocês No próximo vídeo E aí vocês já vão Acompanhar tudo Tá uma loucura Uma bagunça A minha casa, olha Porque meus irmãos Foram embora A gente não fez nada Nada As decorações As decorações estão Inclusive Ela é um dourado Eu vou mostrar pra vocês No meu quarto E vocês vão acompanhar Nesse mesmo estilo Como vocês sabem Gente, ela é linda Ela é linda Linda, 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 linda Eu vou abrir ela Vou colocá-la no quarto Bonitinho Vou colocar no quarto Da Ágata Enfim Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Não esqueça de clicar no gostei Já se inscrever Se você não oferece E gente Só aguardem os próximos capítulos Porque a sala também Tem muita coisa pra fazer E o sofá que nós escolhemos É lindo Perfeito Daqui 20 dias vai estar pronto A nossa mesa também Acredito que na semana que vem Já chegue E aquela parte do painel Nós vamos tirar o painel da sala Olha ele dando spoiler pra vocês Eu tive uma ideia Muito, muito legal E a gente vai tirar o painel E vai fazer uma coisa Ali naquela parede Que vai ficar incrível Então, gente Só aguardem os próximos capítulos Que eu acho que essa casinha Vai ficar muito linda, gente Meu Deus Mas é isso, meninas Um beijo E até o próximo vídeo